Desde o início da nossa gestão que a gente vem trabalhando com a primeira infância dando a importância que ela deve ter, sim, é da primeira infância que a gente constrói grandes pessoas, grandes cidadãos, honestos cidadãos e é isso, a gestão do prefeito Joselito ela vem dando oportunidades para os estagiários através do programa Criança Feliz que hoje aqui em Gravatar é uma referência para vários municípios e é isso, estamos encerrando o mês da primeira infância mas a gente vai continuar trabalhando porque o nosso compromisso é fazer de Gravatar uma Gravatar melhor Aqui estamos realizando esse evento, inclusive com uma exposição das atividades que o programa Criança Feliz pode desenvolver ao longo do mês de agosto, assistência social, a educação, a saúde Enfim, o cuidado com a criança é um trabalho, um caminho que vem sendo construído através de várias mãos daí os resultados positivos aparecendo, porque nosso compromisso é com as pessoas Prefeitura de Gravatar, compromisso com as pessoas